Em nome de Marcos e Produções Saiu perdida na vida, ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui Mas ficar sem você eu me acostumei Pensei que quando eu te encontrasse ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que eu tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que eu tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Alô, meu parceiro, a luz e o C10 Estoura aí, menino E capa o C10 O moral do sempre E agora tá aqui Mas fiquei sem você eu me acostumei Pensei que quando eu te encontrasse ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que eu tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Não se preocupa não Que é tanto aí logo passa Contato para shows 799-8880-6008 Markson Produções Música 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 Música